O papel da Justiça do Trabalho, que é a instituição que eu represento, sua importância com a sociedade, sua importância para a manutenção dos direitos sociais e da ideia de que tão importante quanto criar riqueza é distribuí-la de forma justa na sociedade, para que todos nós possamos usufruir dos avanços econômicos, avanços econômicos consistentes só são construídos com avanços sociais também. Quero destacar que nós estamos aqui com, hoje, a maior autoridade da Justiça do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Para nós desenvolvermos um país, nós precisamos desenvolver economia, mas precisamos distribuir de forma correta a riqueza para que todos se beneficiem da prosperidade. Ver este auditório, desta forma, cheio de alunos e alunas e colegas do direito, doutores e vitoras, é uma felicidade muito grande para a gente. Saibam que vocês fazem parte da história do curso de direito e vocês não são passageiros. Minha expectativa para este curso de Alcâmpia, reconhecido pela cidade, um dos melhores cursos de direito que a gente tem, é atingir todos os meus objetivos de conhecimento na área do direito, das leis, para cada vez me aperfeiçoar mais no meu meio de trabalho. A aula inaugural é extremamente importante para o curso de direito e para a Orcâmpia. Primeiro grande evento com todo o curso de direito que acontece após a pandemia. A vida se faz em detalhes, porque isso é o que faz a diferença. Não são as coisas materiais, não é aquela vaidade que a gente tem. Quando a gente é novo, como vocês que estão aqui na plateia, gurizada de faculdade, a gente não pensa nessas coisas. Mas é bom começar a pensar que o que fica são as demonstrações de carinho e amizade dos detalhes. Isso vale mais que qualquer fortuna. Muito obrigado. Quanto à pessoa, quero agradecer a amizade. Aplausos. 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 Obrigado.